No Serra Dourada, Goiás e São Paulo ficaram no 0 a 0. Já na Ilha do Retiro, sobraram gols. No Recife, galo... Só o galo da madrugada. No Carnaval, galo da madrugada arrasta uma multidão. No futebol também, mas a massa prefere ver este galo. Na Ilha do Retiro, o galo virou da linha. Para o Atlético Mineiro Esporte... Um grande jogo, né? Jogo da vida deles e o jogo da nossa vida também, né? Para eles e elas, também é o jogo da vida. E se é o jogo, Gaúcho acerta o chute. Cobrando falta, ele faz Esporte 1, Atlético 0. Começa a festa pernambucana. Festa ainda maior no chute de Kleber. Esporte 2 a 0. E eles nem imaginam que a farra ainda está na metade. No escanteio, Silvio Criciúma desvia de cabeça. 3 a 0. Sabe aquele jogo onde dá tudo certo só para um lado? Não era dia do Atlético. Adriano Chuva faz boa jogada. E na sobra, Valdir Papel completa. Chuva, papel, os nomes podem ser esquisitos. Mas a euforia não. Esporte 4, Atlético Mineiro 0. Dá para falar em semifinal já? Ainda não. Tem 90 minutos em Belo Horizonte e nós vamos ter que jogar muito. Se a gente tiver a mesma felicidade que eles tiveram aqui, se a gente tiver lá, é possível. Para o torcedor do esporte, nem precisava tanto. Agora eles confirmam que, de fato, o carnaval em Pernambuco começa com um galo. E aí, o Flávio Criciúma desvia de nada. 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 E aí, o Flávio Criciúma desvia de nada.